Há muito tempo, em um mundo perdido, surge uma esperança. Uma criatura milenar, conhecida por muitos como Deus. Criaturas estão à soltas e somente um Deus pode salvar esse mundo. Criaturas estão à soltas e somente um mundo perdido. Criaturas estão à soltas e somente um mundo perdido. E o Deus está solta. Qual será a sua próxima vítima?